Santo do dia, 14 de abril, Santa Liduína Lidivina ou Liduína, como costuma ser chamada por nós, nasceu em Siquedão, Rolanda, em 1380, numa família humilde e caridosa. Ainda criança, recolhia alimentos e roupas para os pobres e doentes abandonados. Até os 15 anos, Liduína era uma menina como todas as demais. Porém, no inverno da quinhano, sua vida mudou completamente. Com um grupo de amigos, foi patinar no gelo e, em plena descida da montanha, um dengue se chocou violentamente contra ela. Estava quase morta, com a coluna vertebral partida e com lesões internas. Imediatamente, foi levada para casa e colocada sobre a cama, de onde nunca mais saiu, até morrer. Depois do trágico acidente, apareceram complicações e outras doenças, numa sequência muito rápida. Apesar dos esforços, os médicos declararam que a sua enfermidade não tinha cura e que o tratamento seria inútil, só empobrecendo ainda mais a família. Os anos se passavam e Liduína não melhorava, nem morria. Ficou a um passo do desespero total, quando chegou em seu socorro, padre João Pote, paroco da igreja. Com conversas serenas, o sacerdote recordou a ela que Deus só poda a árvore que mais gosta, para que produza mais frutos, e aos finhos que mais ama, mas os deixa sofrer. E pendurou na frente da sua cama um crucifixo, pediu que unhasse para ele e refletisse, se Jesus sofreu tanto, foi porque o sofrimento leva à glória da vida eterna. Liduína entendeu que a sua situação não foi uma fatalidade, sem sentido. Ao contrário, foi uma bênção dada pelo Senhor. Do seu leito, podia colaborar com a redenção, ofertando seu martírio para a salvação das almas. E disse ao padre que gostaria de receber um sinal que confirmasse ser esse o seu caminho. E ela o obteve, naquela mesma hora. Na sua fronte apareceu uma resplandecente hóstia eucarística, vista por todos, inclusive pelo padre Pote. A partir daqui a um momento, Liduína nunca mais pediu que Deus lhe enviasse os sofrimentos. Pedia, sim, que lhe desse amor para sofrer pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Do seu leito de enferma, ela recebeu de Deus o dom da profecia e da cura pela oração aos enfermos. Após 12 anos de enfermidade, também começou a ter êxtases espirituais, recebendo mensagens de Deus e da Virgem Maria. Em 1421, as autoridades civis publicaram um documento atestando que, nos últimos sete anos, Liduína só se alimentava da Sagrada Eucaristia e das orações. Sua enfermidade a impossibilitava de comer e de beber, e nada podia explicar tal prodígio. Nos últimos sete meses de vida, seu sofrimento foi terrível. Ficou reduzida a uma sombra e a uma voz que rezava incessantemente. No dia 14 de abril de 1433, após a Páscoa, Liduína morreu, serena e em paz. Ao padre e ao médico que a assistiam, pediu que fizesse de sua casa um hospital para os pobres com doenças incuráveis. E assim foi feita. Em 1890, o Papa Leão XII elevou Santa Liduína ao altar e autorizou seu culto para o dia de sua morte. A igreja de Siquedã, construída em sua homenagem, tornou-se um santuário, muito procurado pelos devotos, que a consideram padroeira dos doentes incuráveis. Oração a Santa Liduína Deus, Pai de bondade, perdoe-nos pela nossa fraqueza e desespero nos momentos de dor. Concedei-nos, pelas preces de Santa Liduína, que soube manter a serenidade durante a sua enfermidade, a paciência para enfrentar com coragem e paz as dores e as tristezas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Liduína, rogai por nós.